Está cada vez mais próxima a ascensão de Nosso Senhor e nós vamos continuar na nossa jornada rumo a esse grande momento, essa despedida dEle. Qual que é a virtude que nós vamos considerar hoje? Uma virtude importantíssima. Foi a virtude que deu para São Paulo as possibilidades de inclusive ter que trabalhar no meio do apostolado. Sabiam que São Paulo era fabricante de tendas? Ele teve que fazer tendas, tendas de couro. Era um trabalho duro. Se juntou com mais dois, Priscila e Áquila, que trabalhavam juntos, morava com eles, fazia o trabalho, tinha que vender a tenda para poder se sustentar, para fazer o apostolado. Vida dura. Qual que é a virtude que nos faz suportar isso tudo? Obviamente, a fortaleza. Nosso Senhor no Evangelho de hoje, continuação dos que vimos considerando, Ele diz, Se em verdade vos digo, vós chorareis. Chorar. Chorar é sinal de fraqueza? São Paulo era um homem forte, trabalhando aqui, pregando nas sinagogas, depois sendo expulso da sinagoga e vai pregar para os pagãos. Homem forte. E eu que choro? E eu que às vezes tenho minhas tristezas terríveis? E eu que às vezes não tenho nem força para trabalhar? E eu que às vezes não tenho ânimo para rezar? Não tenho ânimo para nada? Eu sou fraco. Todo mundo é fraco. São Paulo era fraco também. E sem dúvida, não me ocorre na hora, nenhum trecho da liturgia onde São Paulo chora. Mas é certo que ele deve ter chorado. Talvez nos atos dos apóstolos, em algum momento, Ah! São Paulo numa das cartas dele, na carta aos coríntios, ele diz, eu vos escrevi, podeis ver essa carta marcada com lágrimas em alguns cantos. São Paulo chorou, chorou de tal forma enquanto escrevia que as lágrimas caíram na carta. E os coríntios quando receberam aquela carta, viram, Nossa Senhora, isso é lágrima de São Paulo. Que relíquia! Perdeu-se, infelizmente. Os fortes também choram. Por que é importante saber isso? Porque quando nós passamos por um drama tão forte que nos faz chorar, não está tudo acabado. Nós estamos, no fundo, aumentando a nossa resistência. E Deus permite coisas assim duríssimas para que nós fiquemos cada vez mais fortes. Só é possível ficar forte através dos obstáculos. Como é que um grande atleta se prepara? É com horas de treino, cada vez mais fazendo mais exercícios. Então Ele vai fazer 10 flexões, 50 flexões, 100 flexões. Ele vai ficando mais forte à medida que os desafios aumentam. E é isso que Deus faz na nossa vida. Ele nos dá as possibilidades de choro e lamento, porque diz aqui, Vós os lamentareis, mas o mundo se alegrará. E ainda tem pessoas que nos humilham por causa disso, que nos esmagam por isso. Mas no fundo, Ele nos está aumentando a fortaleza. O que é a virtude da fortaleza? A virtude sobrenatural da fortaleza? É aquela virtude que nos faz suportar tudo por amor a Deus. A pessoa aguenta qualquer coisa. Meu Deus do céu, que lição extraordinária. E a essa promessa, Vós ficareis tristes, mas a Vossa tristeza se transformará em alegria. Depois, quando a gente olha para trás, São Paulo devia se lembrar, nossa, aquele período que eu estava fazendo tenda. Como no fundo foi bom. Como Deus me estava preparando para tal outra coisa. Aquele dia que eu chorei, depois Deus resolveu, olha que coisa boa que Ele fez. Valeu a pena ter aguentado. Meu Deus, muito obrigado. Então, se somos fracos, se choramos muito, não nos desesperemos. Peçamos a Nossa Senhora que nos faça participar da fortaleza dela. e nós estaremos cada vez mais resistentes depois de cada aprovação. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Deixe seu like, seus comentários e compartilhe essa liturgia. Amém. 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 Amém.